Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ouvi alguma coisa ele passando Eu acho que é droga que passou pro cara, velho A gente vai dar uma verificada nisso Opa! Ih, caralho, o cara caiu ali, velho No hospital Antigo hospital Tem uma polícia ali na frente olhando o cara, velho Tem uma polícia ali olhando e o cara caído Minha mãe do céu, velho A gente vai ter que... Olha ali, o que é aquilo? Oxê! Tá chovendo bandido, não tô entendendo nada, mano Ué, velho Caralho, mano Essa cidade é louca, tio Chove bandido, é assim que eu gosto Deixa eu ver se o cara voltou pra praça Que a gente já vai sair daqui da câmera, rapidinho Só tô dando uma olhada na câmera Só pra ver se a gente pega alguma coisa de estranha, tá ligado? Pra gente começar o vídeo aqui Aqui nunca tem nada Nessa parte aqui também O cara veio pra esse lado aqui, ó De moto Não vejo nenhuma moto aqui Safe do safe Eu vou dar uma olhada aqui nas próximas câmeras Se tiver alguma coisa eu volto com vocês, calma aí Porra, essa câmera aqui pegaria o cara tranquilo, hein? Olha lá a moto lá na frente, aquela Eu acho que eles foram na loja de roupa Eu vi um carro entrando lá na direita Lá em cima Interessante, interessante Várias coisas acontecendo aqui na cidade Mas eu queria pegar um ponto de tráfego, velho Eita, caralho Cai, aí, ó Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vambora, vambora, velho Deixa eu reunir os caras ali A gente vai... Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma patrulhada A gente vai dar uma patrulhada aqui na região Quero tentar pegar ponto de tráfego Quero pegar o negócio do desmanche A gente tem suspeita já do negócio do desmanche Eu ainda não engoli aquele mecânico tentando pegar o carro Aquilo, a gente vai investigar aquele negócio Eu quero ir falar com ele hoje Quero saber por que ele tentou roubar um carro Tá ligado? Dá a polícia disfarçada A gente vai lá dar uma pressionada Vamos ver se eu entender Por que ele tentou pegar o carro, tá ligado? O carro tava lá, não é dele Quem vai pegar um carro que não é seu, tá ligado? Vamos conversar com os caras ali Vamos definir um trouxa apontando a arma pro outro Não tô entendendo isso Vamos ver, vamos ver aqui Fala, rapaziada Tranquilo, tranquilo? Tranquilo, chefe Tranquilo, tranquilo Opa, opa Vocês não tinham me ver isso aqui não É não, eu tava olhando a barba dele ali Seguinte, seguinte Vamos dar uma passadinha na praça Pra gente dar verificada naquele negócio da câmera que eu falei Ali do... O cara puxou um facão, tá ligado? Vamos entender por que aquilo ali É que eu acho que tá... Eu vi um cara passando alguma coisa pra ele, tá ligado? Sim, sim Se a gente pegar aquele cara e se for droga A gente pode tentar pressionar pra saber a origem, tá ligado? Sim Outra coisa A gente vai na mecânica Vai dar uma pressada naquele cara lá Que ia tentar pegar o carro, tá ligado? A gente vai lá e vai perguntar por que Por que você ia tentar entrar no carro, tá ligado? Não é seu Por que que você ia tentar Vamos tentar ouvir aí a história dele, demorou? Não tava estacionado no local proibido Exato Tava de boa o carro Tá tranquilão Tranquilão Não tava nada fumaçando Ninguém chamou ele, tá ligado? Ele parou por trás Tentou entrar e vai e já era Foi embora E vamos aí Vamos sair pela rua e fazer isso aí Depois a gente define outras coisas aí Vambora? Vambora Vambora Vambora, vambora Vambora lá P1 Tá aquecido hoje, P1? Conseguiu alguém pra pilotar o nosso americano? Então, ainda não Mas já tá quase certinho já Mas vamos pegar um cara Seu tiquizinho Que é um já Um Jetta, né? Passa por nós Acho que é um Jetta branco Vambora Rapaz Ali, volta ali na esquerda Então Vamos entender Tem dois corpos parados ali Eu vi na câmera Dois corpos ali, tá vendo? Na esquerda lá De lado do hospital? Lá no hospital lá Na esquerdinha lá Ah, tô vendo É um hospital, P1 Meu Deus Eu sou o P1 Rapaz, tô vendo nada Meu Deus, P1 Caralho, velho Aí, é Para aí Pra parar Por que vocês viram esse cara caído ali, mano? Tem dois policiaos olhando do outro lado E não viu isso É estranho isso aí Deixa eu dar uma perguntinha A eles ali Calma aí Dá uma olhada aí Opa, senhoras Boa tarde Opa, boa tarde Pai, eu tava dando uma olhada Checando as câmeras ali Tem dois caras caídos ali Não sei se você Percebeu Percebi ali Hoje cedo Eu cheguei ali Aí um levantou Falou que era morador de rua Ué, mas aí o cara caiu Você não tem nenhuma informação? Por que ali? Tenho não Eu tô aqui um tempinho já Faz mais de meia hora E não teve movimentação por assim não Então, mas aí que tá Tem que chamar o médico Para os caras ali, não? Então, fui chamar O cara levantou Ué, ué Como assim? O cara levantou? Levantou Aí eu perguntei para o cara Ele falou que Quando entrou o corpo dele Quando ele Chegou na cidade assim Voltou de dormir O corpo dele tava deitado assim E eu não consegui Eita porra Tá falando com o espírito? Tá drogado não os caras? Ah, sei lá Ele levantou Ué, o corpo dele levantou E ele ficou Isso aí é coisa de drogado, né não? É, deve ser Vou dar uma verificada ali então Vou dar uma verificada nisso aí Porque tá errado isso aí Bom trabalho dos senhores aí Você também Meu Deus do céu, hein Hein, Steve? Steve Vamos dar uma olhada aqui, Steve Deixa eu ver se eles entenderam o que aconteceu Entendeu alguma coisa aí? Que eu não sei o que Está até fedendo ali, Luta Ih, já era isso aí? Já era, tá fedendo Já era, já era Então deixa aí Tem que chamar o Samu e vambora Aí, Steve Pode chamar o Samu Sim, sim Chama o Samu Muito obrigado, senhores Tá até fedendo a nível Bora, Barbudo Bora, Barbudo Bora, vambora Já era Caralho, eu também não estava entendendo Por isso que é bom checar, né guys A gente é civil Agora por que Que esses caras estão caídos Já só deu o PM aí na cara dele, né Então, agora por que Que aqueles caras estão caídos Isso que eu não estou entendendo Esse PM aí que Esse PM aí que meogou os caras ali também Será? É isso Não tem que investigar Mas não dá pra saber, velho Não tem testemunho Deixa eu saber Vai reto aí Só pra ver se eu consigo identificar O cara que estava pro show o pacão É um cara de bermuda Calça preta sem camisa E com a mochilinha branca A última vez que eu vi Ele foi reto e virou esquerda Esquerdinha Virou esquerdinha aqui Ou ele foi reto, tá ligado? Na loja de roupa Dá uma olhada na direita aí agora Ele pode ter ido na loja de roupa ali Aí se ele trocou de roupa Aí não queda Foi aqui, ó Aqui, aqui Essa região aqui mesmo Tem gente aí Ó, muita movimento Aperta aquele cara ali Da bermudinha Ó, moto Ó, moto na contra mão ali Ó, empinando Empinou, empinou, empinou Vai lá, vai lá, vai lá Empinou, empinou Empinou Como assim? Opa, opa Direita dele Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo Ele ali na direita Ali, caralho Atrás do P1 Meu Deus Esquerda, esquerda Alas lá na frente, tá vendo? Minha mãe do céu Esse P1 da... Direita Ixi, agora virou ali, ó No cantinho Vai, segue reto Vai, vai sair Perdeu aí, ó Perdeu, irmão Perdeu, irmão Perdeu Perdeu Meu Deus Calma, mano Que isso? O cara conseguiu quebrar Uma cerca com a cabeça Caralho Opa, opa Perdeu, irmão Perdeu, irmão Perdeu, irmão Tá, porra Vai, desce, desce Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu Vai, vai, vai Vamos pra cima logo Vamos pra cima Vai, vai Na parede Vai pra parede Vai, vai pra parede Os dois Parede, parede Olha o carro aí Olha o carro aí Chegando aí Cuidado aí Parede Vai na parede Pra que você não descendo Parede Mandei descer Tranquilinho Tranquilinho Por que você deram fuga Pra de nós ali, irmão? Eu tava Eu tava Eu tava no Continua aí Continua aí Vira pra parede Não mandei olhar pra mim Meu Pai, senhor Não sei de nada não, senhor Sabe de nada não, não, irmão? Eu tô com sangramento Eu tô com sangramento Correto É só você ter parado antes Senão você tava machucado agora É o seguinte O que você tá com esse machado aí Vira pra mim Pode virar você aí Com a mão pra cima ainda, hein Mete o louco não, hein Os Pode tá revistando aí Tenho nada não Se não tem nada Por que que tava correndo? Ah, por causa que, cara Vocês começaram a vir do nada Tá ligado? Oi, você tá devendo? Você tá devendo? Tô não, tô devendo, cara Então por que correu, irmão? Aí você botou minha vida Dos caras tudo aqui em perigo Porque você Viu um veículo Atrás de você Um é o da polícia Ele para, senhor Eu não tenho nada a ver E você? Por que que tá com esse machete aí Na mão? É, é segurança É segurança Pra minha própria defesa Arma branca? É, é porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma... Fazer parte de arma e comprar uma... Você viu, você viu essa aqui? Eu não tenho... Ele ia falar Eu não tenho dinheiro pra comprar arma Ele ia falar isso, né? Não é? Com certeza Ah, tá Ele repensou Ah, entendi Aham Qual é o outro? Segundo informações, delegado Dois indivíduos com a mesma característica dos dois senhores aí... Eita porra! Estão fazendo caixa aí Estou fazendo caixa aí Estou fazendo caixa aí Aí, pessoal Pode só ir Eu não tenho dinheiro ou não É o seguinte Estrela Calma aí, calma aí Acabaram de informar aí Que os dois tentaram assaltar eles ali mais cedo na praça Ah, é exatamente É o seguinte Eu tava dando uma olhada nas câmeras E esses dois aqui Esse rapaz aqui puxou a faca Esse não Esse aqui, esse aqui, ó Esse aqui, correto, ó Lembra que eu falei pra você O cara tava de calça preta Na bochila branca? Esse cara tava com a faca aqui Ele pegou a faca e passou pro dia azul Um facão, machete Foi esse rapaz aqui Ele abordou o cara ali na frente do McDonald's ali Eu tava olhando as câmeras Aí o cara pegou e saiu correndo A gente veio aqui pra verificar Peraí Posso... Posso... Com a permissão pra falar? Pode virar e fala Dois indivíduos igual a gente Mas não a gente Ah, mas aí Dois indivíduos igual a que esses? Vocês são irmãos gêmeos agora, irmão? Beleza Estão aí Estão aí Eu não tô brincando Ah, então... Se vocês quiserem, pode levar Pode levar os dois aí Não, não pode Tinha dois indivíduos Não, tá bom Essa história aí... Pode... Aí vocês tomam quanta aí? Tranquilo? Positivo Muito obrigado, senhores aí É o que, senhor? Não ia ouvir A BTR? Tá ali atrás, tá ali atrás Tá ali atrás, tá ali atrás Vou levar a moto deles lá pra DP, que é sério? Correto Positivo Acho que tem um ali Tá machucado ali Acho que tem que depois levar no médico Tá Prestar atendimento pra isso Obrigado pelo apoio aí Obrigado pelo apoio aí Valeu, pessoal Ô, doutor Pode falar, pode falar Aí, a moto do cidadão Essa moto aí é furtada Do cidadão aqui Ah, a moto é dele? Aham A moto é sua, cidadão? É sim Foi roubada lá na lojinha de roupa Que tem atrás Cidadão, é você que tava aqui perto da McDonald's E o cara puxou um facão? Não, não foi no McDonald's Foi na loja O cara puxou um facão pra mim na loja Exatamente Puxou o facão Foi qual daqueles ali? De bermuda azul ou foi o outro? Foi o de mochila Foi o de mochila branca, correto? É, os dois, né? Os dois Tá, mas ele que puxou o facão, não foi ele? O que puxou o facão foi de mochila azul Ah, azul, né? Então, olha aí o do branco passou pra ele Tá de boa Então, pode aí Pode prosseguir então Já tem testemunho e tudo aí Só ver se prosseguir Bom trabalho pros senhores aí Aí, ó Pô Uma coisa foi outra já, velho Vambora Bora, Marbudo Bora, bora Isso que a gente acordou ali Outro e isso Ah, tá, tá, tá Caralho, olha só, mano Tá bem que a gente vinha aqui pra baixo Rapidão, velho Só uma camerazinha O que que deu, mano? Já pegamos dois caras Exatamente, doutor Tem que botar alguém pra ficar olhando essas câmeras, cara Foi muito rápido isso, tá vendo? Em 10 minutos a gente já conseguiu pegar os caras Exatamente Aí a gente já tem que investir nisso É bom, aí é bom, né? Ô, meu Deus, hein, meu Eu vou te falar, mano Aquele patinete que você comprou lá Aquilo lá pode salvar, mano Ainda tá pra você fazer umas rondas aí Tá faltou freio aqui, sabe? Falta o freio, não entendi Falta o freio, faltou visão Acho que tem que arrancar o início do filme dessa viatura O que que você não pode tirar não? Vou fazer o seguinte Vamos atrás do... Vamos lá na mecânica lá E vamos ver se aquele carro azul tá lá E o cara tem um carro azul, né? Fazer igual aqueles caras pesca na neve lá Cortar um pedaço do vidro redondinho Pra o cara poder enxergar Que o fato tem isso Sim, sim, sim É, tá Tá safe, tá safe É porque ele parou de contar piada, por isso Se ele parou de contar piada Eu comecei a errar as paradas Cala, Gal, eu vou botar piada aí, vai Rapaz, são seis repetidas, né? Repetida? É que eu já contei Meu pai do céu Então vai, responde essa daqui Por que o sinaleiro fica vermelho, verde e laranja? Oxe, não é a função dele Não, não, não Mas por que? Por que que ele fica assim? Olha isso aí, ó Isso aí acontece? Tá, porra Isso aí é bruxaria Isso aí é coisa de P1 aí, ó Tá vendo, ó Já caiu com medo de você, tá ligado? Até o Porsche tá com medo de tudo Opa, acho que eu caí aqui já pra me segurar É, é, é a direita, é a direita É a direita aí, é a direita Tá perdido? Tá, rapaz, eu tô com, ó aí Meus óculos aqui em vermelho E o pai do céu Mas esse daqui é um oncologista aí, ó Na esquerda aí, velho É igual o negócio que tá fumando maconha não, né, velho? Negativo Tá bom, então vamos lá Já que vocês não sabem contar piada decente Hum, por que que o macaco prego Não entra no mar? Porra, pra não enferrujar Pra não enferrujar Não, porque ele tem medo do tubarão martelo Puta que pariu Vai lá, vai Vai na mecânica, né Vou dar uma olhadinha Foi boa, mas foi ruim Deixa eu ver se o cara tá aí Tem um L em cima de nós Olha o cabeludo ali, ó Tem um L aqui que eu vi Ele tá ali, é o cabeludo, né? É o cabeludo ali, ó Pode entrar, pode entrar aí Pode entrar Vamos ali, o cara tá ali, guys Olha aí Vou descer, hein Pode descer Vamos entrar ali pra gente bater um papinho Bora Estacionário Opa Boa noite, boa noite, tranquilo? Tranquilo aí Tranquilo, só te perguntar aqui Quem é que tem um carrinho azul aqui? Um carrinho azul? Quem sabe o modelo do carro, doutor? Um Bora É um Bora, um Bora azul Não, um Bora Eu tenho um Saver Uma Saver Rebaixada azul Quem é que tá falando de cabelo preto ali? É eu aqui, ó O Frank aqui, ó Mão pra riba Eu não tenho veículo Vai ser necessário eu pegar A câmera lá O vídeo pra Pra gente identificar o rapaz Olha, eu O único carro que eu tenho é um Astra E agora porque eu comprei um DS7 ali, tá ligado? Tem certeza? Você nunca teve um Bora azul? Absoluta Não, o outro ali Não, senhor Eu só tenho só Só a Saverinha Só, senhor Não tem Bora, não Tem Tem algum outro mecânico aqui Com o cabelo comprido? Um pouco mais comprido que o teu aí? Olha, tinha Mas faz tempo que eu não vejo ele por aí, não Tá, mas você sabe quem é que tem um Bora azul Impossível Eu já vi esse carro aqui dentro Ah, eu sou fraco de memória Tanto carro aqui dentro E olha que eu nem vim aqui pra mecânica Eu já vi esse carro aqui dentro Ah, mas daí o senhor deve ter câmera pelas ruas aí A gente trabalha com tanto carro aqui, né, doutor? Não tem nem como lembrar Que isso, irmão Tô falando de um funcionário daqui do local Positivo Pois é, mas a gente tem muitos aqui também Tem mais de vinte cabeças Pô, mas aí é difícil, né? Tem vinte pessoas que você não sabe, né, quem tem o carro É, é difícil de lembrar Deixa eu dar uma checagem no celular aqui rapidinho Pra ver a filmagem, pra saber se vai identificar Só um segundinho Tranquilo, tranquilo Eu dei uma verificada lá nas câmeras lá O rapaz, ele tem um Bora azul, correto? Trabalha aqui com vocês Ele tava com o uniforme da cor, sem ser vermelho Essa outra aqui que você está utilizando Então, doutor Cinza Ele passou a informação aí De quem trabalha com uniforme cinza aí é gerente Ué, gerente? É de gerente pra cima Mecânico normal aqui Então é fácil Quem é o gerente aqui, do local? Ué, mas tem cinco gerentes Então, me fala o nome de todos Desses cinco, um tem um Bora azul Olha, tem o Montanha Tem o Santo Agora é o seguinte Você conhece os cinco, correto? Eu não conheço, não Tá, mas você conhece um rapaz Que tem um cabelinho mais comprido do que o seu Ué, rapaz Eu não tô lembrado da face dele, não Não, não, a face não Cabelo Tem dois cabelinhos meio compridos Então, já reduziu pra dois, tá vendo? Tinha cinco e dois Certo O nome dos dois Deixa eu puxar aqui, né? Correto Dá uma olhadinha Eu não tô lembrado, não, senhor Pega o nome dos cinco aí Mais fácil É, se você pedir o nome dos cinco é tranquilo Se você tiver ainda os documentos aí dele aí Pra se quiser passar também Pra gente dar uma checada Mas o correto é ele que tá por aqui, né? Você dá uma ligada pra ele aí Será que ele não veio pra cá, não? Um deles eu sei que não tá na cidade agora Tá A gente fala que só quer conversar, mano Ninguém vai ser preso lá não Só conversar aqui O cabelo comprido que eu sei, doutor Tem o Montanha Tem o Juan E tem o Hugo Santo Os três tem o cabelo comprido Agora é... Tá, então Os três Pode ser um dos três, correto? Qualquer cor do cabelo O senhor viu esse boy azul Tem muito tempo? Ah, tem... O quê? Quatro dias? É, tem três dias, pô Não, então ele pode até mudar de cor Não, mas aí não interessa mudar de cor Eu sei que ele tá aqui, tá legal? Eu sei que é aqui Tem imagem dele Tem tudo É só eu ver ele Ele é parecido com você assim Mas só que ele tem o cabelo mais comprido Ué, rapaz Que eu lembro de boy aqui Era só o Montanha Que tinha o boy Então, põe aí, ó Montanha Esse Montanha tá por aí? Não, não tem nenhum gerente agora Então faz o seguinte Faz o seguinte Você pede pro cinco se apresentar lá na polícia civil lá Pede os cinco pra ir lá Que a gente vai dar uma conversada com eles lá, tranquilo? Tranquilo Tem algum assunto específico pra me deixar lá? Não, só ir lá pra gente conversar É só conversar mesmo Nada, ninguém vai ser preso Nem nada, só conversar Também não dá pra me chegar no gerente e falar É pra vocês ir lá na polícia Mas eles vão querer saber o assunto Não, mas o assunto é eles vão saber lá no local Não precisa saber Só falar com eles lá pra você apresentar lá Senão a gente vai ter que vir aqui de novo Aí vai ficar esse negócio chato aí Vocês não vão trabalhar, tá ligado? Certo, certo Entendi, senhor Tranquilo? Não pede pra eles se apresentarem lá Tranquilo, bom trabalho pros senhores aí Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Rapaz, um bom local Um monte de peça lá atrás Muita peça de carro aqui O rapaz que teve a moto roubada ali Deixa, deixa Eu ia levar ali Provavelmente vou consertar o carro Então Estranho ali Já sabe de gerente, né? É, aliás tem cinco Alguns dos cinco gerentes é Mas gerente? Cara Papaz Gerente é osso, hein? Gerente de oficina roubando o carro De tentando roubar o carro Exatamente Ele foi tentativo Foi com nós Vamos dar uma verificada nisso aí Se eles nos apresentarem A gente pede um mandato pro juiz Guys, é o seguinte, mano A gente vai entregar Aqui pro jornal Aquele Lembra do negócio do chefe Que eu falei que eu ia entregar ele? Pode ir te embarcar Tranquilo, tranquilo Vamos fazer o seguinte Vamos entregar ali A imagem daquela apreensão lá Do chefe lá Da favela da pele Que eu falei que eu ia entregar Pro jornal ali Positivo Toda apreensão que a gente fizer agora A gente vem aqui e entrega, tá ligado? Pro pessoal aqui Porque assim A gente se assegura também, tá ligado? Dos caras não tentarem fazer atentado contra nós Porque ele sabe Se vier atrás A cara vai ser estampada no jornal, entendeu? Se tem alguém que fica com medo de jornal É bandido Então vambora Isso aqui é uma coisa que eu pensei, tá ligado? E é bom, velho Boa noite, senhores Opa, boa noite Vocês são o chefe aqui do local? Isso Tranquilo Tranquilo Então, é o seguinte Eu tenho umas imagens que eu queria passar pros senhores Meio lá Pode ir lá É, Tonho da Silva Beleza Eu já te envio aqui o vídeo Aí vocês fazem a edição de vocês aí Sei lá Pô, tudo bem Fiz só um cortezinho básico lá O senhor se lembra de mim? Ah, não Não se lembra de mim, né? Quem é o senhor? É, o senhor tinha me empreendido aí Ué, só prendi o senhor Sobre o que? Que senhor foi preso? Por formação de quadrilha Tráfico Rapaz do céu Rapaz, foi muita coisa, hein? Caramba, é, mas você é capaz Mudou de vida, pelo menos, então, né? Mudou o rumo da vida aí, né? A gente era policial, né? Lembra? A gente fez... Ah, entendi, entendi Os policial lá É, então, mas vocês lembram, né? Que aí eu não tinha o que eu fazer, né? É, vocês vieram com a prova e tudo pra nós Mas a gente tinha que fazer, né? A gente só fez ali a lei Mas eu vou te enviar Então vocês me dão de vida aí Tá de boa Vocês também não... Não foi por querer, mas... Entendeu? É, obviamente Tranquilo, eu vou dar... Vou enviar o vídeo pra vocês agora Se eu consegui Beleza Fiquei até 100 minutos Pronto, ó Enviei lá pra vocês lá O... No seu e-mail Aí você faz a ediçãozinha lá Aí você quiser marcar a delegacia Que fez lá A apreensão, a polícia civil Beleza, corre Tranquilo Bom trabalho pros senhores aí Obrigado pros senhores também Bom trabalho Bora lá Pronto, entreguei a filmagem Agora é o seguinte, mano Toda cara que eu pegar Vai sair no jornal, mano Vou botar ali pros caras, tá ligado? Divulgar o desgramado, mano Aí, você viu quem era ali? Positivo É os dois policiales que a gente prendeu lá, mano Vamos o Barbudo Acho que o Barbudo tá querendo virar repórter também, né? É, tá brincando de estátua, mano Meu pai do céu Vambora, vambora, guys Eu teria vergonha ali de... Você tá me identificando ali como um ex-presidiário ainda, né? Né? Eu podia ter deixado aquela passar Vambora, vambora Uma possível casa bomba Então, essa casa aí Essa casa lá que vocês foram lá dentro É uma casa que em cima tem tipo um finalzinho de madeira? Isso, a casa é uma casa azul Bem alta, assim É, essa casa a gente verificou lá na favela da ponte Então, quando nós entramos lá, nessa casa Uma vez aí, teve uma troca de tiro Que os indivíduos estavam se escondendo dentro dessa casa A casa tava cheia de caixa de munição, assim, espalhada, entendeu? Ah, então ali é o armazenamento do local Sim, sim E, curiosamente A casa é colada É do lado da casa do rapaz Que nós fomos fazer a varredura lá, entendeu? Pode ser até o vigia, né? Então, coincidência O senhor pode concordar comigo aí que não é, né? Nada é coincidência Não, não é coincidência nenhuma, não E ele provavelmente falou que não sabia Né? Falou que não sabia de nada Ah, exato, exato Só que tem um rapaz Que ele foi pego aí uma vez Ele... Eu até anotei o número dele aqui Tá atrás de umas informações dali pra gente Entendeu? Rapaz, ele foi pego A gente tá verificando aquela favela também Por causa do tiroteio que veio daquela favela Em direção a algumas guarnições da polícia O cara tava usando a K, entendeu? É, já teve mais de uma vez ali Ali eles são muito Oxis A polícia passa na ponte e eles já querem dar tiro, entendeu? Então, esses caras aqui a gente tem que fazer uma operaçãozinha Pra pegar eles lá Tem que fazer uma... Mas tem que fazer uma operação grande, ô delegado Sim, sim Pra acabar um pouco com... É, a gente tá tentando juntar algumas coisas a mais Pra poder fazer uma operação grande Aí a gente manda pro juiz pra ele autorizar, né? Então, tem que ter muita coisa a mais Tem outra coisa aí que eu ia passar pros senhores? Sei, tem um laguinho que tem aqui... Aqui, nasquinha aqui em cima Isso, subiu a ponte aqui Vai subindo, vai subindo, entendeu? Sei, sei Então, ali, ô doutor Provavelmente tá sendo instaurada alguma gangue de rua, entendeu? Naquele... Em volta daquele laguinho ali? Isso, isso Ali tem um rapaz que ele chegou aqui pra fazer uma denúncia Ele tava fazendo umas entregas ali de CEDEX Tava tendo uma reunião de indivíduos fortemente armados ali Tanto de... Alguns... Tinha um com fuzil e outros de pistola Entendeu? Fazendo uma reunião do crime ali Renderam o rapaz Disseram que ali não era local pra ele passar Entendeu? E roubaram o rapaz Vocês tem algum... A gente vai dar uma olhadinha também Pra sala daqui a pouco Vocês tem alguma informação sobre tráfico de droga? Algum local que você prendeu alguém com droga? Algum lugar aqui? Sim, sim Prendemos aqui Prendemos do pessoal da... Que denunciou ali da... Da favela das monções Ah, sim Da favela das monções É, ali a gente já tem... Muita denúncia Mas, tipo assim... Tem uma troca de tiros lá Vocês acham nenhum ponto onde o pessoal costuma vender essas coisas? Sim, eu sei Eu sei um local É perto do... O senhor sabe o Arcades? Arcades? É, ali é um prédio grande Um empreendimento ali perto do hospital Ah, a gente pode procurar Arcades É, o antigo hospital aqui perto Sim, sim Mais ou menos em frente ali Ali, toda hora Toca uma denúncia Tranquilo, tranquilo Deixa eu dar uma passada Pela dessas regiões ali Tranquilo Aí, qualquer coisa Se tiver alguma coisa Eu atualizo vocês aí, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Bom trabalho pro senhor aí Valeu, bom trabalho Valeu, valeu Bora Pegando mais algumas informações ali Eu vou atualizando vocês no carro O Barbuda A mulher dele ligou Ele foi Foi atender ela lá? De boa De boa Depois a gente encontra ele aqui É o seguinte O cara acabou de falar pra mim Que o escrivão pegou informação Que Que o desmanche É com o motoclube Com o motoclube? E você lembra que aquele cara Falou pra nós Que tinha uns caras do motoclube Que ficavam naquela região ali em cima Sim, sim Que até acho que lavava grana Se não me engano Sei lá Acho que é junto O cara que lavava grana É perto dos caras também Que Que é do motoclube Então Ele falou que naquele lago ali também Que tem abaixo Lembra aquele galago Que tem ali no baixo? Sim Naquela regiãozinha Tá tendo um pessoal Que tá se reunindo Pra dominar aquela área também O cara tava armado Tava de pistola Vamos dar uma passadinha Naquela região ali Vamos Vamos Onde que é pra passar? Pode ir reto Rapaz Vamos ter que pegar um P1 Que tenha GPS na cabeça Então Virando a direita aí Pegue sempre reto Pode ir Então é complicado Tem que fazer a cirurgia Pra colocar o GPS na cabeça Não Mas é que tá Não Não te dá um jeito Não dá alguém na cabeça Não Exato Essa região aqui Do lago Aqui Tá vendo? Eles estão se reunindo Armados Nessa região Tá ligado? Pra dominar essa área Provavelmente fazer ponto De alguma coisa É um local bonito Mas no momento Não vai ter nada Mas tá bom Vamos continuar aqui Pegando informação boa Vamos continuar Vamos continuar Se a gente achar alguma coisa Já volto com vocês Aquele prédio gigante Ele é Aquele prédio azulzão Ali O Arcadia Ele falou Aqui sempre pinga Alguém tentando vender Alguma coisa Nessa região aqui Vamos dar uma olhada O que tem por aqui Que chama a atenção Desses caras Será que é os riquinhos Que andam droguinha? Provavelmente Provavelmente Os riquinhos Que andam droguinha Os caras Vão ali e vendem Vamos dar uma olhadinha Quando você achar a rua Assim aí Você É Então quando achar A rua Tá de boa Tá de boa Vai no seu tempo 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 Ninguém que tá Tá com pressa não Nada Nada Trabalho não Tem que trabalhar É então Rapaz Parece que eu tô perdido Sabe Nada Para mim Você nem tá perdido Não Parece que tá normal Um dia a gente chega Vai no sul Então Estranho é Como Estranho é Como você tá normal Pode ir reto Pode ir reto Que atrás Tá pra passar não Não pode ir reto Vai lá Vai reto Tá bom Então vou lá Então Se eu que tá mandando Então vou lá Vira direito E depois direto De novo Ah direito Que influxivo É Entra ali na calçada Isso Faz isso Que bagunça É É esse prédio Zão aqui Nossa frente Ali Tá vendo Só vira esquerda Agora E garoto Tá prendendo Vira direita Aí Esse prédio Zão aqui Essa região Quadradona É em volta Disso aqui Que eles entregam Algumas coisas Aqui Vira embaixo Vira embaixo Vira embaixo Estacionamento Deve ser aqui Deve ser aqui Embaixo Entrega provavelmente Ali naquele elevador E o cara Vai embora Vamos tentar Vamos tentar Ficar parado Um tempinho Aqui Pra ver se alguém Aparece Nessa região Aqui Parado Aqui Mesmo É Isso Pra ele ver Nosso carro Isso Ficar parado Aqui É Então Ficar aqui Isso Vamos ver Que que é isso Aqui Cuidado aí Ó Sai do carro Com a mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Atrás do carro Vai Atrás do carro Atrás do carro Atrás do carro Atrás do carro Desembarcar Pode desembarcar E esse Cidadão Tranquilo Opa Tranquilo Doutor E esse carro É tudo quebrado Aí Então Doutor Você ia subir Na contramão Então Cunha na mecânica Doutor Coloca a mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça É cunha na mecânica Lá por aqui O caminho mais perto Entendeu Então Mas você vai na contramão Pô É Ali Ih rapaz Ele é contramão mesmo Rapaz Olha aí É Então E esse carro É seu É meu Doutor Pode dar verificada Aí No local Claro Doutor Alguma coisa aí Para a gente Dar uma olhada Não Doutor Tem uns hambúrguer Só no porta-mala Correto Correto Deixa eu dar uma olhadinha Rapaz Deve estar Doutor Um ganchinho aqui Correto Deixa eu ver E revistar o seu Aqui Tranquilo Doutor Tá a mão na cabeça Aqui né Doutor Tá melhor aí Exatamente Exatamente E essa faca aqui Tem faca aí Doutor Ih rapaz Pior que tem no bolso Mesmo Doutor É Não sabe o que você tem Não Sei não Doutor Desculpa aí Doutor Então Está com a faca Cuidado Isso é o que Para cortar a laranja Não Doutor Fazer a unha Mesmo Doutor Ah fazer a unha Fazer a unha Pode crer Pode crer Deixa eu dar uma olhadinha Mais aqui Continua com a mão na cabeça Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui embaixo Aqui do porta-luvo Do cara Achei estranho O carro todo quebrado Tá ligado Vou checar Quem é o documento Dele Só um segundinho Aqui Pode ficar com a mão cruzada Passa aí O seu RG Sua identidade Tranquilo Deixa eu pegar Meu bosquido Para dar para o senhor Aqui Aí ó O senhor A gente já se conhece Não senhor Conhece Doutor Ah tá A gente já se conhece Eu tô vendo aqui O seu delegado da Silva Correto Correto Cidadão E aí Tô de novo na rua Exatamente Se eu verificar esse carro Vai ser seu mesmo É Põe meu Vou dar uma olhadinha Aqui então Só um segundinho Deixa eu pegar aqui A placa do senhor Olha só quem tá aí Já iberamar Aquele cara Só dar uma olhada Conferir aqui no carro Só pra ver Se é seu mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu quero ver Se tem alguém foragido Alguma coisa aqui Se bate com esse cara aqui Tá ligado Se o Jair tá foragido Tem um monte de cara foragido Um monte de cara foragido Mas não é ele Então você levar esse carro Se eu ir pra mecânica agora Isso doutor Correto Correto Eu ia por lá Mas eu resolvi por aqui Que é mais perto Dá pra dar mais rápido Se eu dar uma checada A mais nesse cara aqui Esse carro apareceu Com aquele que já deu uma fuga Em nós Pra favela Você lembra? O pessoal vai cuidar de você Tranquilo? Tô tranquilo doutor Vai lá pra frente Vai pra frente Vai 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 Vamos tentar ver Pra onde que esse cara vai Que ele falou pra nós Que era do motoclube Exatamente Vamos tentar ver Pra onde que ele vai Apaga o farol Apaga o farol Pode descer na direita Não aqui ele vai ver Você tá de brincadeira Vai se ele vem por cá Tá mas aí que tá A gente pode ver se ele vai Continuar passando em cima da ponte Vai pode descer Apaga entrando na direita Vira a direita É vira a direita A gente fica vendo Se ele vai passar Em cima da ponte Pode virar a esquerda Cuidado aí Meu Deus do céu Tem até perigo você Com esse pé desses tanques Dá uma ré Vai a gente poder ver lá Vai ver aí em cima da ponte Tomou a longe Aí vai Vai mais um pouquinho Vai mais Pode ir Aí se ele passar lá em cima A gente vai ver Ele passou lá em cima Passou lá em cima Passou lá em cima Passou em cima da ponte E o engraçado é que Não atualizaram o rádio Será que eles esqueceram? Pô Só ganhou Ou tomaram Ou ganharam a grana Caralho Calma aí P1 Meu Deus Rapaz Tô falando que tá faltando freio aqui Rapaz Tá faltando um P1 Agora a gente vai saber Se o cara continuou reto Se ele desceu Vamos confirmar Se ele foi realmente na mecânica A mecânica é na direita Dá pra ter descido aí Vou marcar aqui Viu Vai devagar aí Não vai correr não Caralho A gente pode ter de um P1 Não tem como Só virar aí Vamos continuar Aí antes de chegar lá E botar o carão Só vamos ver se ele realmente Entrou lá Faz o seguinte Vai reto aí pela avenida Lá a gente pega o celular E dá uma olhada Exato Exato Calma Voando aí pô Daqui a pouco Você vai matar nós aí Caralho Volta volta Cai pra estradinha de terra Pode entrar aqui Pode entrar aqui A mecânica tá lá embaixo Vai avançar Acho que tá aqui Dá pra ver Em cima de alguma coisa Aqui Vai para Para Ali de cima Ali dá pra ver Se ele realmente tá Sim Vamos lá Vamos embora Quero ver se aquele cara Realmente foi na mecânica Tá ligado Porque tem o motoclube Tá ligado Tem a mecânica Tá ligado A gente tá investigando os dois Mano Uma coisa pode juntar a outra Vamos dar uma olhadinha ali Com o celular Calma aí Não tô vendo Sabe o carro que tá aí Direita lá Pra ele Tem um carro preto Um pouquinho pra direita Deixa eu dar uma olhadinha Só um segundo Ah pai Tinha um carro preto ali Mas não tá mais não Não consigo ver ele não O cara não veio pra cá não Safada Não vejo nenhum carro preto ali Lá na direita Lá na direita O carro dele Lá Cadê? Lá na direita Lá embaixo Lá embaixo Olha lá Passou lá embaixo Tô vendo Passou por trás de nós Ali né E você viu que tem uma moto Seguindo né Não A moto eu não vi não Tinha uma moto Seguindo ela Que é daquele carro lá Foi o cara que falou Vamos descer Eles foram direto pro norte Você viu né Sim Vamos tentar chegar lá Vamos ver onde que eles estão indo Eu tenho uma péssima lembrança É melhor você descer devagar Vamos ver que ele cai lá de cima Aí Aprendeu a descer Vamos pro norte Que eles foram pro norte Chega ali só Vou conversar com eles ali Não precisa descer da moto não Chega um pouquinho mais pra frente Vai vai Isso aqui tava falando no rádio ali ainda Eu acho Isso aqui eu tinha ouvido Ô cidadão Tão me ouvindo? Sim Sim Vocês viram algum carro preto Passando por aqui De seis rodas? Foi não Não ouviu nada Passando aqui não? Não Não Por que que vocês estão com a mão na cabeça? Sei lá Os senhores postaram aqui na gente Eu só tô perguntando Calma É que a gente se viu rodado Não Não Ninguém tá mais pra botar uma cabeça não Só tô perguntando só Não viu não o carro não né Mas vi não Então Tipo um jipe Só que seis rodas Pois Eu vi sequestrando um cara lá na praça Agora? Não foi esse jipe que tentou te sequestrar também? Não é Tentaram me pegar lá em cima No posto Sai perto do Mas isso foi agora? Isso Não Faz um tempinho Faz uns dez minutos Mais ou menos Quinte minutos Ué Você pode identificar o rapaz Que tava pelo menos de motorista Nesse carro? Não Pior que não Porque eles estão tudo de preto né Máscara e tudo Tudo de preto e máscara né Pode crer Então esse carro tá sequestrando o pessoal aí? É Tá sequestrando Sequestrou um mecânico aí Sequestrou um mecânico? Sequestrou um mecânico aí Se você for na mecânica Eu acho que você pode encontrar alguém Então a gente vai lá dar uma verificada nisso aí Então Ok Valeu hein Caramba Olha aí ó Falei pra eu voltar pra perguntar Mano Será que aquela hora que a gente ficou olhando Ele sequestrou um mecânico? Será? Vamos lá Vamos lá agora na mecânica Vai lá Volta lá Senta o pé Senta o pé Nossa senhora Eu falei Eu vi o cara parado Eu falei Vamos perguntar Vai que ele viu alguma coisa Caralho Vem Vamos na mecânica Vamos na mecânica Pede Pede pra alguma Alguma equipe ir pra lá também Pede pra ir pra lá também Se liga no rádio deles Pede pra ir direto lá na mecânica Olha só mano Será que naquela hora que a gente ficou ouvindo O cara sequestrou velho Vamos abordar Vamos ver Vamos ver se tem algum Se tem alguma denúncia Pode ir desembarcar Ó senhores Boa tarde Boa tarde Então Você recebeu uma denúncia aí Que o posto mecânico Tinha sido sequestrado aí Fez alguma denúncia aí? Ué rapaz Eu acabei de chegar aqui Ou aí Eu tava vindo agora Ah eu também acabei de chegar Que eu tava no socorro Inclusive foi pra lá Pra rota lá Não tinha outra pessoa com você aí não? Trabalhando Subiu do nada? Ah tinha um cara Do caminhão do Sedex Que é aquele ali Que tá ali até agora Sim E tinha mais um cara Com um clio vermelho Mas ele Com um tempão aí Tanto que ele colocou um turbo No carro Que a gente ficou conversando aí Daí eu fui pro socorro A hora que eu voltei Ele não tava mais aí não Tenho certeza Que não tem nenhum Que tá em trabalho aí E você não tem contato mais agora? Certeza absoluta Correto Correto Algum jipe preto Parou por aqui? Com seis rodas? Há um tempo atrás sim Que ele disse que Tinha que consertar o jipe dele Foi eu que consertei Correto Parece que tinham abordado ele E reclamaram que tava Com o carro quebrado Ah correto Correto Então ele saiu daqui limpo Então Só daqui de boa Saiu Beleza Beleza Tá um trabalho Tá liberado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Um gerente hein guys Vamo lá ver o gerente Falaram que o cara tinha se sequestrado Mas acho que é mentira Que eles dois meteram o caô O cara saiu aqui de boa Vamo ver aqui Ó quem tá ali Ó quem tá ali É o mecânico que eu tava querendo Minha mãe do céu Ó o passeiros Fala Tá ouvindo? Tô ouvindo Tô ouvindo Correto Os dois são gerente lá de baixo? Sim sim Correto Só o segundo Só checar aqui na câmera rapidinho Eu vou querer precisar falar Só com um só Só um segundo É aquele cara do cabeludo ali Então cidadão Fala com você aqui Cabelinho Meio gasteado É exatamente Vamo lá Segura aí cidadão Fala com você Então só te perguntar aqui Você ou ele ali Que tá com um bora Que tem um borinha Então ele tem um bora ali É ele ali que tem um bora Ele tem um bora azul né? Não azul não Não mas era azul Ele pintou há pouco tempo Ah então Isso aí eu não tô ligado não Qual que é a cor do bora dele? Cara eu andei ontem nele Eu acho que ele tava de noite Eu não enxerguei direito Era meio preto Tá ligado? Então pode ser um azul Que é preto com perolado azul Amarelo É então Mas aí ele pode ter mudado a cor Qual o nome dele? É Santos Santos Correto Vocês dois são gerente do local? Aham então O mecânico acabou de me passar lá E eu vim aqui Tá ligado? Resolver isso Correto Então eu vou te adiantar aqui A situação A gente tá fazendo a operação Pra tentar Ver se alguém roubava um carro E levava pro desmanche aí Então o rapaz ali Ele saiu do carro dele E tentou pegar o nosso carro Tá ligado? Tá rapazando lá Então isso aí ele não me passou não Rapaz Então É que é o problema Tá ligado? O cara gerente lá Da mecânica Sai do carro dele E tentou pegar o nosso Tá ligado? Ele ali eu confio Tá ligado? Eu sei que ele é um rapaz bom Tá ligado? Não faz essas coisas Mas é bom Mas por que ele fez isso? Então Não sei se foi algum chamado Ele Não sei se foi alguma coisa assim Ah não é chamado Vai entrar num carro assim? Não é Ninguém fez chamada Você tem que ver isso aí com ele Porque se ele não me passou Exatamente Por isso eu tô te perguntando Você conhece o cara certinho Eu conheço Então Que pode dar ruim ele pra vocês Eu vou botar um pouco Que ele não faz essas coisas Entendeu? Correto A gente vai entrar em contrato com ele ali Muito obrigado Tá bom Bora lá Tá cidadão Seguinte Você que é o dono de um bora Correto? Positivo Seu bora era azul antes né? Sim Era assim Correto É o seguinte A gente tava fazendo a operação Na região ali do hospital O senhor Passou pelo nosso carro Estacionou atrás do nosso carro Saiu E tentou abrir nosso carro Certo Qual que é o carro do senhor? Era um apageiro Que tava paradinha lá Lembro sim Com vidro preto Sim Um apageiro preto Tem algum motivo Do senhor tá fazendo isso? Então Na verdade Eu recebi um chamado Eu tava no hospital né Por isso que eu tava com o meu carro E aí eu fui no hospital Que eu tinha sofrido um acidente E aí eu recebi o chamado Peguei E aí eu vi que era ali Naquela região Só que eu ainda tava sendo atendido Pelo médico Claro E aí eu saí correndo E fui Só que aí eu cheguei ali E eu só sabia Que o cara escreveu assim Preciso de um reparo Na caminhonete Aí eu falei Pô se é um reparo Eu posso fazer com o meu carro Porque se ele fala assim Você precisa de um guincho Caminhonete explodiu Caminhonete capotou Eu nem Nem atender Porque Dessa forma Eu preciso do Do guincho né Não posso atender com o meu carro Como eu estava Perto do hospital E o atendimento Era só de um reparo E eu já tava ali Eu peguei o chamado E mandei pros meus amigos Ó pode deixar esse chamado aí Que eu pego Só que eu cheguei ali E eu não encontrei Caminhonete em si Eu não vi Eu vi uma caminhonete Aquele carro Não sei nem Se é considerado uma caminhonete Se é uma SUV Eu não sei Papageiro foi minha caminhonete Pra começar Mas ali Caminhonete em caçamba E tal E eu vi que aquela ali Não tinha Aí eu perguntei No radinho do mecânico Alguém pegou o chamado Da caminhonete Aí ninguém respondeu Eu falei Ué Aí eu olhei no mapa Tem uma marcação nossa Um GPS Quando alguém pede Eu olhei Eu falei Eu vou lá ver Aí eu fui Aí eu olhei E falei Não tem ninguém aqui Aí eu tentei mesmo abrir Só que aí Por que que eu tentei abrir? Porque quando acontece Alguma situação dessa Isso acontece direto comigo Principalmente com o pessoal Da polícia rodoviária E tal Eles me chamam Fala Ó tem um carro abandonado ali Vai lá Enche e tira E joga no pátio Da polícia E levar lá Tá falando pra caralho Eu acho que o cara aqui Tá se explicando muito Tá ligado Geralmente acontece isso Então isso é um procedimento Meio que padrão Nosso aí Da mecânica Mas aí que tá Por que que você não tentou Bater no vidro Perguntar Ô tem alguém aí Você só simplesmente parou Atrás do carro Saiu Viu que tava trancado Volzou pro seu carro De novo Foi embora Não eu acho que eu chamei sim Eu não lembro se eu chamei ou não Mas eu vi que não tinha ninguém lá Aí eu peguei Você não chamou Cidadão A gente tava lá dentro do carro Você chegou Parou Saiu do seu carro Tentou abrir E foi embora Aí você fez É Porque o que que acontece Quando geralmente Quando o mecó Alguém chama mecânico Ninguém fica dentro do carro Todo mundo fica pra fora Esperando o mecânico chegar Entendi Tá tranquilo então Foi só mesmo Só pra entender A situação ali Qual que é o nome do senhor Corretamente Meu nome é Santo Cristo Santo Cristo Qual que é a sua identidade Só se a gente Atualizando alguma coisa A gente pode também Te chamar aí Pra terminar esse assunto Tranquilo Com certeza Sem problema Estamos à disposição Correto Bom trabalho E avisa lá pros outros Gerentes que precisa de vir Não era só pra falar com o senhor Tá ok Pode deixar Bom trabalho pro senhor Obrigado igualmente Caralho Cara Aqui talvez não tenha nada Né guys Não tá de boa Vou botar ela falar Uma lá dentro lá Ele tá Tem um rapaz aguardando Falar com o senhor Tem umas É uma história Interessante O Rodrigo chegou Opa Pra falar aí A situação Então não sei se o Se o policial já passou Meio que a informação Pra você É que eu tenho uns Contatos aí Entendeu Eu graças a Deus Eu quero sair dessa vida Do crime aí Já fiz muita merda E eu quero sair dessa vida Eu tenho contato Das pessoas aí Que fornece arma Fornece colete Faz a lavagem de dinheiro Faz possivelmente O desmanche aí Porque eu nunca fiz Mas eu sei quem é que faz Entendeu Quem é que faz o desmanche É a motoclube Motoclube né Correto E você saberia Onde que é a base Desse pessoal Pior que não Porque sempre eles Vêm na favela Ah vocês nunca foram Até eles Eles vão até você Não Eles sempre vão até nós Entendi Entendi Informação que a gente Tava querendo bastante Mas Sobre Você falou Que tem mais informação Sobre o que Sobre a venda de arma Que os rapaziada Também vai lá na favela Aí eles vão lá fazer a entrega Por exemplo A entrega Sei quem fornece o colete Também Tá de boa Então Essas outras informações aí Eu posso deixar com você Você pode pegar dele Essas outras informações Aí depois a gente junta lá Com as que eu tenho também Essa daí Do motoclube A gente já tem Então 100% de certeza Que são eles aí Que desmancha Correto Como eu já trabalhei muito Falei pra ele Com o Você era o que Você era o que Lá no morro Era o chefe de lá Era o chefe Lá no morro Lá debaixo Eu era E meteu o pé De lá por quê Ah Eu fiz uma Uma merda Na cidade aí Que envolveu bastante Civil ferida E eu não gostei não Entendi Acabei afastando Esse lado aí Entendi Entendi Então O problema é o seguinte A gente ia confiar Mesmo ele falou Que era chefe Da favela Lá debaixo É então Nunca vi um chefe Se integrar Se vinha assim Se integrar É isso eu não estou entendendo Ele era chefe De lá Parou do nada Disse que fez Aí o negócio De ter matado Alguns civis Mas Ele virou pra mim E falou que O pessoal do morro Sumiu aí Não tem ninguém lá Ele foi tentar Assessar o barraco Dele Ele falou Que não funciona mais Ele falou Que não tem ninguém Mais naquela favela Lá embaixo É Foi o que ele falou Ele chegou lá Não tinha ninguém Tentou entrar na casa dele Que ele tinha lá Ele falou Que a casa não está funcionando Como se tivesse trocado O cadeado Uma fechadura O pessoal pode ter queimado O barraco Mas Faz um tempinho Que não vê ninguém lá não Você estava conversando com o pessoal Você tinha que ver O que ele fez Nesse AP1 Não elogia não Não elogia não Senão estraga O barbudo Andou com ela Deixou o freio ruim Quase que a gente cai da ponte Quase que a gente cai da ponte Só que você tem ideia Então ele dando essa calda A gente ficar daqui de cima Para olhar a favela Não é Uma calda que Redimiu só um pouquinho Redimiu um pouquinho de nada Dele aqui A favela A favela fica para onde? Reto aqui Acho que é reto aqui É retão lá no final É Certeza? Calma aí É Acho que é reto aqui É É reto É reto É reto É reto Aqui Pega o drone lá E deixa ali Eita porra O drone já está aqui Eita caralho O drone aí mano Está saindo faísca É o que? Está saindo faísca o drone Tá não Dudu Minha mãe O drone estragou Quer ver? Tá aqui Quietinho Nossa Calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui Vambora Vou ficar falando no rádio com vocês Aqui do lado né Guys Finde que eu estou aqui mano Eu já falei para vocês Sobre o drone Caralho Quase que o drone quebra Vambora 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 Mano Como é que esse drone vai para frente Os caras falam que é reto aqui a favela É ali na frente Vambora Vambora É aqui 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 é a favela Nosso objetivo é ver se está vazia Tá ligado a favela Então vambora Vambora A favela ali embaixo Porque se estiver vazia A gente pode fazer uma investigaçãozinha Nessa favela também Fica melhor do que com gente lá dentro Opa 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 Devagarzinho aqui Não vejo nenhuma movimentação na favela Realmente aqui no inicio Não tem nada Tá limpo Tá com o visual aí Tá com o visual aí Então eu tô com o visual todo da favela Realmente eu não vejo uma gota de pessoa aqui Não sei se é toque de recolher Alguma coisa Tá ligado Mas não tem ninguém mesmo É ou de certo o pessoal aí caiu fora mesmo Tô com medo Será Viu que tinha gente aí já metendo louca aí Sabe que com lois não aguenta Então Viu que a equipe aí tá pegando geral Exatamente Exatamente Vazinho Vazinho A gente pode até entrar aí dentro Pra fazer uma operaçãozinha Pra ver se não acha alguma coisa Algum carro Positivo Hum A gente vai fazer isso Mas só aqui no próximo vídeo Ou nesse ainda Eu não sei Ó Tá vazinho Vazinho Favelinha Nada com nada Tranquilão Vamos descer mais um pouquinho aqui Caralho Dronezinho é massa Com dronezinho é outro nível Querendo que eu não sou muito bom de drone Tá ligado Deixa eu dar uma olhadinha aqui Mano com o drone dá pra fazer muita coisa Dá pra seguir os caras Tá ligado É outro nível Vambora Vou voltar Vou puxar o drone É Tá new Tá new guys Tá new aqui o local Agora é uma luta pra voltar Porque eu não sei nem onde que eles estão mais Não sei onde que é esse estacionamento Acho que é ali na frente Lá na frente Lá na frente Mano é muito tenso esses dronezinhos Pra pegar Tá ligado A mãe Mas tô pegando a mãe Tô vendo Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha A gente tá investigando as favelas Aquela favela lá de cima do fundão Você lembra que a gente ia investigar? O policial falou que aquela favela lá O pessoal faliu Eu acho Os caras não tão fazendo mais nada lá Depois que Depois daquele estilo Depois que a gente começou a investigar também Mas do nada sumiu os caras Tá ligado E essa favela também tá vazia Então a gente tem outra favela pra olhar Que é a da PL Que o pessoal parece que tá vendendo ainda Vamos fazer aqui Vamos estacionar certinho aqui Parar Aê Vambora Vambora Vou voltar Pega ele aí Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Como você falou Hoje não teve muita coisa Mas a gente tá investigando É isso que a gente faz Demborou? Fui Vambora 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 Legenda por Sônia Ruberti